Quando acordou então eu já notava Pobre do meu coração Que sou vivido em lembranças Ai amor, quando acordou então eu já não estava Pobre do meu coração Ai que sou vivido em lembranças Ai um beijinho e um abraço Quando acordou então eu já não estava Pobre do meu coração Ai que sou vivido em lembranças Ai um beijinho e um abraço Quando acordou então eu já não estava Pobre do meu coração Ai que sou vivido em lembranças Não posso estar sem ti Ai como eu te amo Não posso estar sem ti Ai como eu te quero Eu vou me dar ao teu pão Ai que te amo a ti Não posso estar sem ti Não posso estar sem ti Ai como eu te quero Não posso estar sem ti Ai como eu te quero Eu vou gritar ao teu pão Ai que te amo a ti Eu quero que me abajas Amai a noite a dizer que te amo Fala meu beijinho Fala meu beijinho Que ninguém se intera O quanto nos amamos Eu quero que me abajas Amai a noite a dizer que te amo Fala meu beijinho Que ninguém se intera O quanto nós falamos Fala meu beijinho Fala meu beijinho Que ninguém se intera O quanto nos amamos Amai a noite a dizer que te amo Amai a noite a dizer que te amo Mas quem te veia se eu tenho Ai que o nosso amor Ai que o nosso amor Se acabou assim Se a cara se abacai só Não me perguntas Não me perguntas que eu não sei que sou Não me perguntas que eu não sei que sou Eu fico doida com paixão de amor Se a cara se abacai só Não me perguntas que eu não sei que sou O meu amor Eu só te abacai só Não me perguntas que eu não sei que sou Eu fico doida com paixão de amor Não me perguntas que eu não sei que sou Não me perguntas que eu não sei que sou Eu quero te amar Dá-me, dá-me o teu amor Dá-me, dá-me o teu amor Dá-me, eu quero te amar Dá-me, dá-me o teu amor Segar a salva que me sou Dá-me, dá-me o teu amor Dá-me, dá-me o teu amor O teu amor, o teu amor Eu fico goida com a salva de 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 amor